Tem um anel pra você, um anel de honra, tu acredita nisso? Vem pro teu dedo, teve gente que não, mas tem um anel e Deus vai honrar você aí, na tua circunviziança, pessoas que te traíram, pessoas que disseram, conta comigo que eu tô contigo, quando tu contou, virou as costas. Mas olha, a lei do retorno tá chegando, quem não te honrou, vai querer ser honrado, mas aí vai ser difícil, porque o céu vai te orientar, quem foi, quem estava contigo e quem não está. Por isso meu filho, deixa eu dizer uma coisa, continua perseverando, vai em frente, não olhe para trás, tem algo de Deus acontecendo contigo meu rapaz. Por isso, você não está só, quem está contigo é valente, determinado e ele com certeza vai esquentar o pó, se levantar. E Deus te levantou, do pó e do muduro, pra mostrar pra aqueles que não acreditaram que Deus era na tua vida. Ah, se tu bem soubesse o que Deus está fazendo, eu começava a se alegrar, e tu entende, e tu é inteligente.